Um grande incêndio atingiu hoje uma indústria em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. O fogo começou às 5h15 da manhã nesta indústria têxtil de materiais recicláveis de São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo. 36 viaturas e 92 homens do corpo de bombeiros foram deslocados para o local. A fábrica fica em uma área de mata fechada, às margens da rodovia Regis Bittencourt. Uma enorme cortina de fumaça preta podia ser vista a quilômetros de distância. Segundo os bombeiros, dois funcionários da empresa estavam lá dentro quando o fogo começou, mas eles conseguiram sair a tempo e não ficaram feridos. A área atingida pelo fogo tem 400 metros quadrados e fica na parte de fora da indústria. O setor administrativo não foi atingido. O incêndio destruiu uma grande quantidade de fardos de materiais altamente inflamáveis, como plástico e tecido. A dificuldade é que, conforme você, são fardos pesados, nós vamos ter que entrar com máquinas. Conforme nós formos mexendo, sempre tem a possibilidade do oxigênio reavivar as chamas. Então é, de fato, um trabalho de paciência. Técnicos da CETESB vão avaliar se houve contaminação do solo. As causas do incêndio ainda serão investigadas.